Só uma semana de frio, chuva E aí galera, hoje aqui ó, tô indo encontrar aí a molecadinha aí que o sonho deles é dar um grau na garupa, né E o Duda Cell, meu, precisou de microfone pra GoPro, a Duda Cell, mano Vou deixar aí o contato dele aí no vídeo aí Ele fez um microfone pra mim, família Duplo, um exemplo, vou dar uma ideia pra vocês o que que vai acontecer Eu vou tá agora com a molecadinha lá no terminal, marquei com eles, 26 bikers Pedi autorização pro pai deles, o pai deles deixaram, confiaram no trabalho Eu vou dar um grau com eles E vai ter um microfone, eles falando a sensação pra vocês Eu aqui na frente e eles lá, entendeu? Mano, vai ser da hora, né, vamos ver o que que vai sair Espero que saia um vídeo legal pra vocês aí E é isso galera, meio gripadão aí, mano Esse tempo aí meio doido, aí tem o sinusite E vamos que vamos, hein Tá chegando o evento do tiozão Motor Show e da Yatuba, hein galera Vai ser o fervo Você que tá chegando agora aí, já puder fortalecer o canal E deixar aquele like monstro, nosso famoso joinha Eu agradeço, hein Então pra você deixar seu joinha, seu like monstro Eu vou dar um grau zica então, que é nóis Olha lá, já lancei aquele grau E aí, deixou aquele joinha? O primeiro grauzinho tá esquentando aí Não foi aquele monstro, mas eu vou chegar pedindo aquele joinha top pra vocês E assim, merece um joinha? Um like? Agradecer todos vocês do canal aí, mano Vocês tão fazendo cada vez mais crescer o canal Graças a vocês aí, hein Hoje é sabadão Não sei como vai estar o terminal Esse horário não costuma muito a gente Assistiram o vídeo da moto do monstro do grau de rua aí, o Davi Ribeiro? Olha aí o vídeo da moto dele aí Ele deve estar no terminal também, já treinando Do jeito que é febre Quem quiser adquirir produtos 26 da Norte É frete gátis para todo o Brasil, galera www.26danorte.com.br É isso mesmo Frete grátis para todo o Brasil Vou mudar um pouco os vídeos também, tá, galera? É que como vai ser hoje o vídeo que eu quero fazer É com a molecadinha dando um grau Trouxe uma outra GoPro Vou colocar na rabeta da moto Vou estar aqui, vai estar filmando Mas não tá conversando E fazer uns vídeos na rua também É uns noturno Marcar com o pessoal aí Com o Alan, com o Rex Com o Marquete Com o Alex Com o BRN Vamos fazer mais aquele lá Noturno top Galera, quem puder seguir meu Instagram E agradeço aí Ajudar a crescer aí Para poder divulgar Vou começar a fazer umas fotos da hora Para colocar É Cássio Underline 26 da Norte E aí Ajuda a crescer aí Ajuda a crescer aí E aí o mundo o mundo chegando terminal de cargas quintal de casa esse já tá cheio já já tá barra o Zé da ABC já tá aí tá lotado já mas vamos lá molecadinha até vai dar para fazer e aí o André aqui o André aqui aí ah vou chegar pedindo aquele joinha para vocês né deixa eu ver vamos ver se eu vou conseguir fazer o famoso joinha vamos lá lembra que eu falei que eu ia tentar um joinha diferente aí galera deixa seu joinha aí ó haha moleque gostaram vocês viram aí como foi o joinha que eu pedi para vocês o like monstro coloquei neutro tirei uma mão e vamos ver se vai aparecer olha o Gão salve o Gão é nóis olha o monstro da Zé aí ó vamos tentar de novo esse like monstro deve tá trilouco vamos lá que eu vou parar já galera vocês gostaram desse like aí tudo bom amigão tudo bom puta já deu uma velocidadezinha legal hein olha lá galera vou tentar o like aí ó esse joinha para vocês aí o like para vocês pedirem assim ó se liga primeira, segunda, coloquei neutro olha lá joinha neutro dá aquele like aí e é isso aí galera vou parar aqui ó os 26 bikers já tá tudo aqui esperando aqui para nós fazer o vídeo é nóis olha o Davi Ribeiro o Hugo a rapaziadinha tudo aí os manda meia meia zero aí ó já já nós volta no vídeo aí ó a moto do Davi as meia meia e aí vocês que vai ser os corajosos hoje? é? quem que é os corajosos aí que vai na garupa? e aí galera já já a gente volta aí com esse vídeo aí é nóis com z de zica do grau e aí que suave? suave tá preparado pro grau? mais ou menos e aí vamos ver como é que é? lógico e aí galera vamos fazer o vídeo hein microfone duplo do da céu aí manda um salve aí pra toda 26 da Norte salve 26 da Norte se inscreve no canal é nóis vamos ver hein vamos ver galera como vai ficar esse vídeo e aí Japa oi, deixa eu te explicar você vai travar as pernas aqui tá? aham certo? certo e só se não me puxa pra trás nem puxa minhas pernas você só fica parado vamos ver como vai ficar a hora que eu der um grau você narra aí o que você tá achando aí? dá medo? não dá? vamos ver e aí? suave? vamos ver tá pronto? pronto pode? pode segura eita porra e aí? dá medo tá suave? tamo no grau paralisamos de boa? eita foi o primeiro grauzinho foi de boa? foi? então vamos dar outro vem mais pra frente que você vai ficar mais firme na moto tenta pode cá só não fica excitado hein e aí Japa vamos lá de novo vamos lá vamos dar outro grau monstro vai segura e aí? qual a sensação aí no grau? é muito louco vou tentar fazer um zerinho com você aí vamos ver pode pá o pé tá firme? tá segura vou zerar hein vou zerar vou dar uma aceleradinha no fundo você tá bom de garupa aí vamos sentir vamos mais uma senti firmeza em você já vou arriscar um zerinho hein pode pá sem medo e os meninos ali como que você acha que tá? tudo medroso terá? o mano entrou na frente ali como será que vai ficar esses vídeos hein? vamos lá segura segura vamos zerar ó lá estamos zerando hein zerinho de garupa hein ó lá qual que é a sensação de zerar? muito louco adrenalina zerinho hein moleque da hora e aí desce agora na manhã deixa eu tirar aqui o calma aí senão vai o microfone legal ó Gui bom dia tudo bem Gui? valeu e aí fala sua sensação demais muita adrenalina muita adrenalina? muito calma aí e aí Nino suave? e aí suave Cato vamos pro grão? vamos devagar já empinou na grupa de alguém? não ainda não mas vamos devagar deixa eu te explicar vem mais pra frente trava as pernas certo? segura em mim tá? tô gravando hein ó vamos devagar pra me acostumar tá bom? vamos devagar trava aqui não puxa minha perna nem puxa pra trás você já empinou na garupa de alguém? não ainda não caramba hein vamos ver então hein tá vamos devagar Cato vou devagar não vamos vai ó o outro tirando de giro trava as pernas e aí tá tudo bem? posso ir? pode ir tem certeza? vai devagar tô te sentindo meio teixe tá tremendo as pernas? não segura trava aqui ó o que manda é aqui ó segura vamos lá tá bem aí? tô não grau tá morrendo de medo aqui tá se tremendo tudo tá se tremendo tudo segura não 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 caça devagar devagar calça e aí? devagar calça devagar viu? trava você tá balançando muita moto mas vai cair desse jeito trava as pernas deixa minha mão um pouquinho mais nada trava as pernas você tá puxando não vai pra trás do jeito que você sair você fica tá vai do jeito que sai a moto fica caiu pedrinho pedrinho saiu vai e aí nossa tá muito feio calma aí você tá muito duro na moto não onde você vai? onde você vai? hã? cadê o microfone? cai ih perdeu teu microfone mano acabou de cair aí pronto vai mais um grauzinho que você tá muito ruim tá bom vai segura e aí meu deus com muito medo do carro tá tremendo toda a moto você é louco deixa quieto muito esse aqui sem condições esse sem condições mano treme muito é deixa eu tirar peraí calma calma com muita calma tira o capacete não deixa cair no chão que é do Davi não sobe nunca na moto assim ele não sabe subir nem na moto tá prendendo é assim mesmo mostra a mão que tremedeira é essa? caramba e aí Gustavo e aí suave? suave coloca aqui assim vai lá e aí já empinou na garupa? ainda não tem coragem? tá com medo? pouquinho mas vamos lá vou te explicar que não expliquei pros outros meninos trava as segredas vem mais pra frente não se excita trava as pernas não me puxa pra trás fica o jeito que você tiver travou aqui travou travou as pernas tá fio? tá tudo bem? tudo bem estica a mão aí deixa a mão deixa eu ver se tá tremendo estica a mão aqui de boa tá calmo tá bom então vamos ver então acho que você acho que já vamos lá Gustavo você parece que tá calmo Gustavo tá tá com medo não né? não de boa? de boa tá bom vem pra frente trava segura vamos lá segura Gustavo vai e aí Gustavo tá tudo bem? tudo estamos no grau fica vou entrar no zerinho ó zerinho é bom de garupa você garoto ó ó ó e já era bom de garupa eu não tenho muito o que gravar com você não tá com medo? pouquinho mas vamos lá ae moleque cortão agora cortão hein não acertou zerinho de primeira com você vou dar um cortão então agora da hora só pra galera ver de boa você viu Gustavo parabéns valeu cara agora o menino que andou antes o Nino pode virar no youtuber ele pode virar uma bagulha de videogame viu que pra empinar muito medo muito duro ele tava vamos que vamos segura vou dar um cortão hein travou hein ó o cortão dormiu vou colocar ponto morto primeira segunda acelerei e aí galera Gustavo tá tranquilo ó paralisamos no grau aceleramos parabéns Gustavo da hora não tem nem muito que gravar com você não você é bom de garupa e aí galera quem puder dar um like monstro pra nós nosso famoso joinha nós agradece aí ó ae ó calma aí galera sabe o que vai acontecer agora até agora foi no grau eles foram tranquilinho né vou fazer diferente agora vou dar uma testada no freio dianteiro e vou vir nos RL com eles será que eles vão ser radical testar o freio né daquela testada de freio ó tá vendo ó já chamei no RL vamos ver galera se eles vão ter essa coragem agora hein vamos ver como que eles vão se sentir no RL se liga família vou dar só um freio teste né pra tomar todo cuidado com os meninos falei com o pai deles tudo e vamos lá se liga e aí quem vai ter coragem agora já achei um corajoso vem moleque não vai cair não acho que não tem ah vai sim ae garoto agora o RL funciona diferente ó o que que vai acontecer eu vou vir vou dar o bob você só trava as pernas e deixa acontecer entendeu você só trava as pernas e deixa que eu faço o resto certo e eu te seguro aqui isso só trava não me empurra pra frente nada confia entendeu vamos testar vou dar um fraquinho trava as pernas não anda pra frente ó vamos ver você vai e aí normal de boa tem certeza tem ô japa vê se a câmera traseira tá filmando tá sim tá sim obrigado vamos lá garoto vamos lá segurou vai vai vamos vamos uuuuuh aaa com o moleque opa vai cair não lembra o que eu falei tá tudo bem o pezinho caiu hã o pezinho aqui foi pra baixo não é que você tirou os pés entendeu hã tá tudo bem aí tá trava aqui fio trava as pernas trava as pernas trava e só trava que não vai cair nada vamos lá mais um vamos lá 1,2,3 opa e aí que zinca mano e aí quando estiver triste lembra a primeira é pra baixo o resto é pra cima acelera e põe pra derreter no asfalto o vento na cara dispara e logo passou meu amor em duas rodas sempre me tranquilizou nós até pilota pra caraca mas é cada livramento que papai do cê nos dá o chão cortou passou igual um raio